Ei jovem, você quer aprender um método exclusivo que vai te ensinar do zero o passo a passo para você poder desenhar igual a um profissional, mesmo que você não tenha nascido com o dom de desenhar? Então clique agora no link que está na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí E aí Round 2 Fight! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Round 1, Fight! Round 2, Fight! Round 1, Fight! Round 2, 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 Fight!